Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Considere a seguinte reação com várias etapas. Na etapa 1, A reage com B e C para formar AC mais B. E na etapa 2, AC reage com D para formar A mais CD. Se somarmos as duas etapas juntas à nossa reação, podemos encontrar a equação balanceada para esta reação hipotética. Então, vamos colocar todos os nossos reagentes no lado esquerdo aqui e vamos ter todos os nossos produtos no lado direito. E podemos ver que o AC está à esquerda e está no lado direito, então, podemos cancelar isso. A também está no lado esquerdo e direito, então, também podemos cancelar. Portanto, a equação geral seria BC mais D e B mais CD. Acabamos de ver que BC e D são nossos reagentes e B e CD são os produtos para esta reação hipotética. Se olharmos para a reação, A está lá no início e A também está no final. Mas A não é nem reagente nem produto, portanto, A deve ser um catalisador da reação. Outra coisa que não é nem um reagente nem um produto é AC. Você percebe como AC foi gerado na primeira etapa? Então, AC foi usado na segunda etapa? Portanto, AC deve ser o intermediário para esta reação. A seguir, vamos olhar a energia nesta reação de várias etapas. Perfis de energia geralmente têm a energia potencial no eixo Y e o progresso da reação no eixo X. À medida que nos movemos para a direita no eixo X, a reação está ocorrendo. Esta primeira linha em nosso perfil de energia representa o nível de energia de nossos reagentes, que são BC e D. Então, vamos mostrar a ligação entre B e C e também temos o D. Nosso catalisador também está presente no início de nossas reações. Então, eu vou desenhar um A acima de nossos dois reagentes. Podemos ver em nosso perfil de energia que temos duas curvas. A primeira curva corresponde à primeira etapa, a segunda corresponde à segunda etapa da reação. Portanto, o pico da primeira curva é o estado de transição para a primeira etapa da reação química. E podemos ver na primeira etapa que o catalisador A está colidindo com BC, ou reagindo com BC, para formar nosso AC intermediário. Portanto, A deve colidir com BC e, no estado de transição, a ligação entre B e C está se quebrando. E, ao mesmo tempo, a ligação entre A e C está se formando. Ainda temos o nosso reagente D no topo desta curva. Quando uma colisão acontece com B e C, a energia cinética aqui deve ser suficiente para superar a energia de ativação necessária para que esta reação aconteça. Em um gráfico de energia, a energia de ativação é a diferença de energia entre os reagentes e o estado de transição, portanto, o próprio pico da curva. Então, esta diferença de energia corresponde à energia de ativação para a primeira etapa do mecanismo, que chamaremos de EA1. Se assumirmos que a colisão tem energia cinética suficiente para superar a energia de ativação, formaremos nosso intermediário AC e também formaremos B. Então, vamos mostrar as ligações entre A e C que foram formadas. Esta curva descendente aqui, entre estas duas curvas ascendentes, representa o nível de energia do intermediário. Falta escrever o B aqui. E ainda temos o reagente D, que ainda não reagiu. Desenhamos ele aqui também. Em seguida, estamos prontos para a segunda curva ou segunda etapa da nossa reação. Na segunda etapa, o AC intermediário reage com D para formar A e CD. Portanto, o topo desta segunda curva seria o estado de transição para esta segunda etapa. Assim, podemos mostrar a ligação entre A e C se rompendo, e, ao mesmo tempo, a ligação entre C e D se formando. A diferença de energia entre a energia do intermediário e a energia do estado de transição representa a energia de ativação para a segunda etapa da reação, que chamaremos de EA2. Então, AC e D devem colidir com a energia cinética suficiente para superar a energia de ativação para esta segunda etapa. Se AC e D colidirem com a energia cinética suficiente, nós produziríamos A e CD. Portanto, esta linha no final aqui representa o nível de energia de nossos produtos. CD é um de nossos produtos, então vamos escrever isto aqui. Não se esqueça do B, que foi formado na primeira etapa, ele também é um produto. Vamos escrever, então, aqui B mais CD. E o nosso catalisador, o A, estaria presente aqui também. A seguir, vamos comparar a primeira energia de ativação, EA1, com a segunda, a EA2. Olhando para o perfil de energia, podemos ver que a EA1 tem uma energia de ativação muito maior do que a EA2. Portanto, vamos prosseguir e escrever que EA1 é maior que EA2. Quanto menor for a energia de ativação, mais rápida será a reação. E uma vez que há uma menor energia de ativação para a segunda etapa, a segunda etapa deve ser a mais rápida das duas. Uma vez, então, que a primeira etapa tem uma maior energia de ativação, essa primeira etapa deve ser lenta em comparação com a segunda. Como a primeira etapa é lenta, a primeira etapa é que determina a velocidade total da reação. Finalmente, vamos encontrar a variação geral de energia em nossa reação química. Para isso, escrevemos aqui um ΔE, que significa a variação de energia igual a variação final menos a inicial. Então, essa seria a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Vamos esticar essa linha aqui representando ΔE no gráfico para a variação de energia. E já que a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes, estaríamos subtraindo um número menor de um número maior. E, portanto, o ΔE seria positivo para esta reação hipotética. E uma vez que ΔE é positivo, sabemos que esta reação é uma reação endotérmica. Do contrário, se ΔE fosse negativo, essa seria uma reação exotérmica. Por hoje, nós terminamos. Bons estudos e até breve! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL